Música Música Aben, aen, saia Cês, aqui Ela acontece para mim Vamos que vamos Quem começa Quem começa Quem começa Quem começa Mas peraí Já pergunta pra mim 4222 Vem Cês tá suave, papai Cês tão com sede Então passa. Então quem quer papai é bom, eu grito que... Grito que... Grito que... Uma próxima e última subfinal, depois dessa é só final, depois dessa é só 14. Vamos lá, galera! Grito que... Só tem duas opções. Vai você, vai! Grito que... Olha o que tá vendo. Tá bom, não tem tudo lá não pai É o que eu sei que tu e me mentira Mas agora é uma pra cima de novo. Desculpa aí, desculpa aí V, 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 V Pra toda FNAF e Mês Pra todos cabras da Teste diga Joya! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.